Oi meninas, hoje eu vim aqui rapidinho pra dar algumas dicas pra vocês que querem ficar com a unha grande, forte, quer deixar a unha crescer. São 16 dicas. A minha unha tá bem grande, já há bastante tempo eu não consegui deixar a unha desse tamanho porque ela lascava, tá? Então algumas coisinhas que eu fiz, que eu já fiz e que eu tô fazendo, que eu vou contar pra vocês. Primeira dica é a base com alho, que também pode ser usado pedacinhos de cebola, tem vídeo já aqui no canal, vou deixar ou aqui no card ou no box de informação, o link do vídeo. E é essa basezinha aqui com cravo e pedacinhos de alho. Eu usei, o cravo deixa a unha amarelada, mas é ele que endurece a unha e o alho serve pra ajudar no crescimento. Eu usei bastante tempo e resolveu por um tempo, resolveu bastante pra mim, mas ultimamente não tava resolvendo porque eu tava usando produtos de limpeza sem luva. E eu senti que isso tava ressecando a minha mão, ressecando, né, consequentemente a cutícula e a unha tava lascando, tava seca. Aí, a segunda, depois eu vou falar um produtinho, no final do vídeo eu vou falar um produtinho que eu tô usando que me deixou chegar agora nesse tamanho de unha. A segunda dica é trocar a acetona por removedor. A da marca Ideal é muito bom. E a acetona agride bastante a unha e se você puder usar removedor é melhor. Terceira dica é hidratar sempre as mãos, as unhas e as cutículas. Como eu disse, se você tiver com a mão ressecada, com as cutículas ressecadas, a unha também vai ficar ressecada e a tendência dela é quebrar ou lascar. Então, pra hidratar as unhas e as cutículas, vale a serinha da Granado, que é muito boa, dura muito. Vale essa canetinha da Oceane também, é maravilhoso. Ela é uma canetinha mesmo. Você gira aqui desse lado e aqui sai o produtinho e você aplica na cutícula, muito bom. E ou creminhos pra mão. Esse aqui é da Eudora, que eu comprei por último. apareceu até no vídeo de comprinhas, mas tem da Avon, que é muito bom. Tem a Boticário, também tem bons. Da própria marca Granado também tem. E você passar pelo menos uma vez por dia que vai hidratar as suas mãos, as suas cutículas e consequentemente as unhas, tá? Vale até o óleo de coco. Você aplica no cabelo, passa um pouquinho na mão, deixa uma meia horinha, uns 15 minutinhos que seja, pra dar uma nutrida aí na tua mão, nas suas cutículas, tá? Quarta dica, o óleo de babosa é muito bom. Você aplica em cada unha, dá uma massageada na unha e na cutícula, antes de empurrar a cutícula pra fazer a unha. Quinta dica, água oxigenada, volume 10. Você coloca um pouquinho dela, um pouquinho do óleo, de algum óleo que você tiver, e um pouquinho de creme pras mãos e mistura no frasquinho, passa nas unhas e deixa 2 minutinhos antes de fazer a unha. Sexta dica, não fique sem esmalte. Isso é muito importante. Eu nunca, quando a minha unha tava grandona assim, eu nunca fico sem esmalte. Esse negócio de unha, precisa respirar e conversa. A unha com esmalte, ela tá mais protegida, ela tem uma camada mais que tá protegendo a sua unha pra não lascar e não quebrar. Se ela ficar grande assim e sem esmalte, a probabilidade de ela lascar ou quebrar é muito grande. Então, eu não fico sem esmalte. Só tiro esse esmalte velho no mesmo dia que eu for aplicar outro esmalte. Sétima dica, não espere o esmalte descascar metade, ficar metade sem esmalte pra você trocar. Meu hoje soltou aqui uma lasquinha, aqui dessa ladinha também solta, então eu já vou passar um outro esmalte, porque hoje é terça-feira, até o final de semana que eu faço a unha vai ser muito tempo pra ele ficar assim, com as pontinhas desprotegidas. Então, eu vou trocar hoje, não deve dar tempo, mas amanhã eu vou trocar e já vou passar outro esmalte. Por isso, tá? Por esse motivo de ficar a parte aqui desprotegida, sem o esmalte, e aí você vai correr o risco. Oitava dica, evite tirar coisas com a unha, puxar a tampa do vidro com a unha, puxar pedrinhas, enfim, qualquer coisa que você vá puxar, não fazer isso com a tua unha, porque é um risco também. Nona dica, não fique cutucando uma unha com a outra, porque tem pessoas que tem mania de ficar, evita também. Décima dica, não tire esmalte de uma unha com a outra, o esmalte tá saindo, você vai empurrar o esmalte com a outra unha também, é um risco de lascar. Décima primeira, alimentação e beber bastante água, é importante a alimentação pra saúde do cabelo, pra saúde da pele, e pra saúde da unha é muito importante. Se você se alimenta muito mal, se você se alimenta muito errado, a sua unha, o seu cabelo, a sua pele vão estar enfraquecidos. Então, se alimentar bem, beber bastante água, que a água hidrata, não só pele, como cabelo e unha também. Décima segunda dica, faça as unhas pelo menos uma vez por semana, é no caso do esmalte escascado. Se você não faz pelo menos uma vez por semana, você vai andar com o esmalte saindo pela metade, a tua unha vai estar desprotegida, você não vai passar base, geralmente quem não vai fazer, não vai aplicar uma base, né, não vai passar uma base fortalecedora, e aí sua unha vai ficar desprotegida. Décima terceira, lixe da forma correta. Lixa a unha, depois você dá uma passadinha assim, ó, na beira, porque ela fica um pedacinho levantado, quando você lixa ela reta, então você tira aqui as rebarbinhas. Se vocês quiserem, depois eu gravo um vídeo, como que eu faço a minha unha, que fica melhor, mais detalhado. Décima quarta, observe as condições gerais da sua unha. Quando a sua unha começar a lascar ou quebrar, você presta atenção, ela quebrou por quê? Quebrou porque eu tava fazendo serviço em casa, quebrou porque eu bati em algum lugar, eu peguei em alguma coisa e ela lascou, ela tá seca, ela tá hidratada demais, ela tá lascando ou quebrando ou descamando, tá? A partir daí você vê o que que tá acontecendo com a tua unha. Décima quinta, use luva pra fazer tarefas domésticas. Eu faço, eu tô sem luva agora, minha luva furou há um tempo, eu não comprei outra, e eu senti que a minha mão e as minhas ruas começaram a ficar agredidas, e ela não tava crescendo, ela tava lascando, começava a crescer um pouquinho e lascava, então eu vou comprar outra luva, porque os produtos de limpeza acabam com as unhas, com as mãos, tudo. E a décima sexta, é... indica, usar base fortalecedora, teste várias, vê com qual você se adapta, qual vai fazer efeito pra você. Como eu disse, essa de caseira, que tem receita no canal, serviu pra mim durante muito tempo, mas agora por último, já não tava fazendo tanto efeito. Melhorou um pouquinho, mas não tava fazendo muito efeito. E aí, eu tô usando agora, essa endurecedora, da Casco de Cavalo, que tem cálcio e depantenol, dermatologicamente testada, é a primeira vez que eu tô usando, ela custou, se não me engano, três e pouco, quatro e pouco, e é ela que tá deixando as minhas unhas crescerem, dessa vez, porque já tinha bastante tempo, que elas não ficavam desse tamanho. O cálcio é muito bom, o depantenol é hidratante, então, vai hidratar a tua unha, ela favorece o endurecimento, protege, deixa as unhas com um acabamento brilhante, também auxilia a fixação do esmalte. Estou a sentir as minhas unhas mais durinhas, mais firmes, que elas estavam meio molinhas, sentia que tava fraquinha, sentia ela mais durinha, e tanto é prova que ela cresceu bastante, já tá... E eu não tenho muito tempo que eu tô usando, eu tô usando mais ou menos umas duas, três semanas, então é feita super rápido, e é super baratinho, mas também tem outros, tem a da tampinha verde, da Colorama, que eu já usei, de vez em quando eu compro, agora eu não tenho aqui no momento, mas de vez em quando eu compro, e é super boa, eu não me lembro o nome, mas a tampinha dela é verde, é da Colorama, e a da... A niveladora da Avon também, que eu nunca usei, mas já me falaram que é muito boa, que algumas meninas estavam usando e estavam sentindo a unha mais firme, mais rígida. Então você tem que usar, ver, porque às vezes a sua unha não está precisando do que tem numa base, mas está precisando do que tem em outra base, então você tem que testar e ver qual você se adapta, tá? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de dar um joinha, se gostou do vídeo, se inscrever aqui embaixo, clica no sininho do lado do botão de inscrição para você receber, saber quando tiver vídeo novo aqui, deixa um comentáriozinho, compartilha com as amigas para ajudar, tá bom? Me contem o que vocês fazem na unha de vocês, como está a unha de vocês, e se quiserem eu gravo um videozinho de como eu faço a minha unha com algumas outras dicas, tem também umas receitinhas caseiras também, fora essa do alho aqui, que eu já dei aqui no canal, para as unhas, se quiserem também eu gravo vídeos, tá? Então comentem, beijos e até a próxima!